e o salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo o vídeo de hoje será um tutorial que muita gente pede e eu por incrível que pareça ainda não fiz no canal que é como fazer embaixadinha e ainda vai ter um bônus aí eu vou ensinar uma levantada legal para vocês já treinarem embaixadinha e quando conseguir fazer embaixadinha tem uma trick legal para começar né a fazer as minhas peças petecadas aí demorou deixe o like se inscreva no canal por favor compartilhem aí principalmente com quem já assistiu o canal mas o YouTube não tá recomendando né então vai lá e falou você viu que eu volto a postar lá e tudo mais acompanha lá da moral e é isso e para quem não conhecia também tá por favor então deixe o like se inscrevam e compartilha aí então vamos para o vídeo vamos começar aí pelas embaixadinhas tá primeiro passo qual que seria rapaziada você pega a bola na mão mesmo tá essa daqui não vai pegar que é bola de futsal tá mas se você tiver uma bola de campo aí melhor você joga eu vou dar um impulso aqui para ela pingar pelo menos um pouco né você joga faz na embaixadinha e pega de novo joga faz na embaixadinha e pega de novo e com as duas pernas tá vai treinando isso daí para você conseguir fazer a bola subir reta segundo passo com a mão também você vai soltar a bola só que antes da bola cair no chão você vai fazer embaixadinha e pegar na mão de novo tá com as duas pernas beleza então ó primeiro passo solta a bola deixa pingar uma vez e dá só um toque com as duas pernas ali né vai alternando segundo passo você joga sem deixar ela ficar no chão né e você dá embaixadinha também demorou agora vamos para o terceiro terceiro passo já seria você começar ali a você vai tentar fazer uma com cada perna tá então seria solta a bola no chão um dois e pega um dois e pega tá e vai alternando isso aí e o quarto passo seria você já fazer a embaixadinha levantando a bola do chão seria aqui ó levanta a bola e faz suas embaixadinhas tá sempre pegando no meio da bola certinho pegando com a ponta do pé bem no meio da bola mesmo aqui assim sabe você vai acertar a ponta do seu pé bem no meio da bola você tem que pegar ela tá ou a ponta aqui do pé ou o início do cadarço da sua chuteira se sua chuteira tiver cadarço se não tiver imagina que é o início ali do peito do pé aqui tá então vamos lá e ergueu a ponta do pé no meio da bola tá ó um pé só sempre no meio viu beleza então essas foram as embaixadinhas agora depois de vocês terem aprendido as embaixadinhas aí o que que a gente vai fazer eu vou ensinar para vocês para quem já sabia as embaixadinhas e para quem aprendeu agora um jeito novo ali de levantar a bola para vocês conseguirem aí impressionado que vocês eu moro seria basicamente essa daqui ó levantada fácil e muito bonito você prendeu a bola nos dois tornozelos e faz o slap e faz as suas embaixadinhas depois demorou como seria essa tri que é muito fácil vai ser rapidinho aqui de ensinar e vocês vão aprender muito rápido também ó você deixa a bola no chão não tem o ossinho aqui desse lado do da perna de vocês aí que é o tornozelo que se chama você vai aprender a bola com os dois tornozelos tá com a perna forte você vai levar a bola até o outro tornozelo outro lado do tornozelo né no caso e vai puxar para cima tranquilo de fazer muito fácil tenho certeza que todos vocês aí vão aprender assim ó rapidão bora vamos fazer de novo prendendo os tornozelos com a perna forte levou até o outro lado da perna fraca e puxa simples rápido fácil agora você deve estar me perguntando aí o inscrito um pouco mais antigo e tudo mais e tá falando porra mas eu já sei fazer os dois velho eu já sei fazer a a embaixadinha e eu já sei também fazer o slap queria aprender um negócio novo então demorou vou ensinar para vocês uma variação mais difícil do slap e para quem não sabia também já vai treinando isso daí tá só que pega a primeira embaixadinha depois do slap e depois essa variação que eu vou mostrar já você que já sabia que a gente baixadinha e o slap treina essa variação aqui seria basicamente o início igualzinho do o do outro zéper aprendeu nos dois tornozelos só que dessa vez você vai levar a perna fraca para o outro lado vai puxar e quando levantou você vai passar um zerinho desse jeito aqui ó em volta da bola e pegar de volta ficaria desse jeito aqui demorou tranquilo também de ser feito parece ser muito mais difícil do que realmente é qual seria o passo a passo não é o passo a passo em si é o início seria muito parecido com o do Slap mesmo tá até porque é um slide também só que tem um macete ali que dá para gente fazer essa tem que ficar mais fácil vamos lá acabaram de ligar a serra ali na rua então eu tô tendo que fazer de outro ângulo aqui demora para vocês para ver se minimiza o barulho feito aí pelo cidadão demorou qual que seria então o truque que eu falei não é o macete ali para você fazer essa tem que ficar mais fácil no Slap você vai só puxar a bola para cima direto né E aí muita gente pensa que para fazer aquela truque quando ela subir você tem que passar a perna e não você tem que fazer os dois movimentos ao mesmo tempo Bora ó se eu for fazer levantar isso aqui depois tentar passar ó não dá fica muito mais difícil se no mesmo momento que eu puxei a bola que meu pé subiu e a bola consequentemente junto eu já passar o pé em volta da bola fica muito mais fácil pode ver que o movimento foi todo feito de uma vez a hora que eu desce aqui a hora que eu fui que eu puxei para cima eu já pulei não espera você puxar para cima para depois fazer faz um pulo só demorou então é isso rapaziada esse foi o vídeo espero que todos tenham gostado se vocês gostaram e aprenderam esses três ou já sabiam os três pede aí para mim que eu faço uma um vídeo de ensinando um combo usando essas três triques aí né Embaixadinho Slap e esse Slap com zerinho para vocês esse foi o vídeo espero que todos tenham gostado se vocês gostaram de verdade rapaziada por favor deixem o like se inscrevam aí eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento do canal um momento aí de de recomeço né para a gente pode dizer assim né é um cara um momento que o canal precisa muito de engajamento que engajamento volte novamente então eu conto com vocês para compartilhar o canal com todo mundo aí manda nos grupos de futebol da família porra toda demorou é isso mano muito obrigado por ter acompanhado até aqui é nós estamos juntos tudo